Há 25 anos, seu Cleonildo trabalha como caminhoneiro. Durante a profissão, o pernambucano conta que já enfrentou diversos problemas, principalmente trafegando pelas rodovias federais que cortam o Maranhão. Olha, eu acho péssima a rodovia do Maranhão, principalmente essa 135. Ele reclama que as más condições das estradas, além de atrasar as entregas das cargas, danificam o veículo. O caminhão fica desmoronado. Você compra um caminhão novo, é logo ele está pegando alinhamento, balanceamento, pneu estourado, mola quebrada. É uma calamidade. E a opinião de seu Cleonildo é a mesma deste outro caminhoneiro que tem quase 30 anos de profissão. O estado do Maranhão é o pior do país de estradas. E não é para menos. Basta trafegar por um pequeno trecho urbano da BR-135 para saber o motivo de tanta insatisfação. Só nos primeiros 100 quilômetros são 48 lombadas, muitas delas mal sinalizadas. Aqui, a maioria é construída pela própria população local para evitar acidentes provocados por excesso de velocidade. Além do grande número de lombadas, em outra parte da mesma rodovia, o mato, muito alto, toma conta de quase todas as placas de sinalização. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, a maioria das rodovias maranhenses está em estado ruim ou péssimo. Ainda de acordo com o levantamento, a má conservação das estradas encarece em 30% os custos da produção, prejudicando o setor e a economia local. Um relatório foi elaborado pelo Sindicato das Indústrias de Cerâmica para a Construção do Maranhão e entregue ao governo do estado e ao DENIT, pela Federação das Indústrias do Maranhão, exigindo melhorias nas estradas. As estradas, elas estão ainda, elas só vêm dinheiro para a conservação, para a conservação, mas o que acontece? A conservação hoje não vai atender. Até porque, segundo eu tive falando com o superintendente do DENIT, ele disse que os custos estão pouco. E dentro de pouco a gente vê que não está bem aplicado. Outro grande motivo de reclamação dos motoristas é a demora na duplicação da BR-135. Segundo o DENIT, a obra deve ser concluída em dezembro deste ano.